Olá a todos que acompanham o Conexão Sertão Nós estamos com a atualização das obras do estado do Ceará Precisamente entre as cidades de Missão Velha e de Aurora Lá, como a gente pode ver, já está sendo feito o laço ferroviário Com a colocação da briga E aí vem a máquina socadora que faz o alinhamento e o nivelamento dos trilhos O trabalho continua intensamente no estado do Ceará E o seu canal Conexão Sertão vai acompanhando com vocês As atualizações da obra no estado do Ceará Aí vocês podem verificar o trabalho da máquina que faz a socaria do laço ferroviário Fazendo o alinhamento dos trilhos aí, o trabalho sendo feito Fazendo o nivelamento e o alinhamento dos trilhos aqui na obra no estado do Ceará Então a gente pede que você se inscreva em nosso canal Que deixe o like como uma forma de ajudar E a gente está sempre mostrando a atualização das obras da Transnordestina No estado do Ceará e também no estado do Piauí Aí o laço ferroviário já sendo terminado E a briga tem uma importância muito grande dentro do laço ferroviário Porque ela dá uma fixação aos trilhos e dormentes E também impede a entrada de água no laço Que ela faz o escoamento Disse a importância da briga no laço ferroviário Essas imagens foram gravadas no dia 1º de dezembro de 2022 Aí a máquina de socaria trabalhando no laço ferroviário Da obra da Transnordestina no estado do Ceará E a gente agradece a todos vocês que nos acompanham no Conexão Sertão Que estão sempre interagindo com a gente Enviando suas mensagens A obra total da Transnordestina Dos estados do Piauí Ceará e Pernambuco Segundo informações Já atinge Mais de 60% Da obra E ela vai avançando tanto no estado Do Piauí como no estado do Ceará No estado de Pernambuco Ela está pronta Desde a cidade de Salgueiro Até os municípios de Trindade E também em Araripina Que já fica na divisa com Piauí E de Salgueiro até Custódia De Custódia Em diante está parado Aguardando A retomada Então o seu canal Conexão Sertão É acompanhando a obra da Ferrovia Transnordestina Nos estados do Ceará Piauí Pernambuco A gente agradece a todos vocês Que sempre nos acompanham no Conexão Sertão Fiquem todos com Deus A gente agradece a todos vocês Tchau, tchau. 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 Tchau.